Música Música Quero ver vocês fazendo Bem gostoso o passinho É mexendo bem gostoso Vai fazendo vacarinho Veja que delícia gostosa Vamos segurar eles fazendo O passinho que delícia Direita, esquerda Mexendo, mexendo Direita, esquerda Eu perdi, mexendo Direita, esquerda Mexendo, mexendo Direita, esquerda Eu perdi, mexendo Aprende, mexendo Aprende, mexendo Esse mundo consegue Estar do que desejo Aprende, mexendo Aprende, mexendo Que do jeito consegue Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que desejo O que desejo Tempo O que desejo Tempo Tempo O que desejo Tempo Tempo Humor Vamos embora, vamos embora